Olá Luiz Antônio, qual a história que você vai contar sobre amor, fé e esperança? Paz e bem. Em abril de 2020, meu filho Caçula, o Marcelo e a sua noiva Juliana, anunciaram que o casamento tinha sido transferido para 9 de abril de 2021. Argumentei que era melhor manter a data de 5 de setembro de 2020, porque não se podia prever o cenário da pandemia em abril de 2021. Ao invés de um casamento para 300 pessoas, 300 convidados na Catedral do Divino Espírito Santo, uma cerimônia para 30 pessoas na Capela de Santo Antônio. Marcelo e Juliana concordaram e o casamento foi realizado dia 5 de setembro, com a presença apenas da família. 9 de abril de 2021, tem grave cenário da Covid-19. O casal, entretanto, segue unido, amoroso e carinhoso. Com as bênçãos da nossa querida Márcia e a alegria de todos. Felicidade ao casal Marcelo e Juliana, que estaria casando hoje, mas fizeram casamento dia 5 de setembro. A pandemia não deve adiar a alegria, a esperança e o amor. Luiz Antônio Monteiro para a Rede Vida. Paz e bem.